Oi gente, oi meu bem. Bom dia. São 3h51 da madrugada, 9 de outubro. Estamos indo para a maternidade e eu acho que agora vai. Estou com muita contração, então tipo, tem que ser breve para não vir outra. Não sei se vai ser hoje, já está abarcado para o dia 19, mas eu pedi a Deus que fosse como Deus quisesse, na hora que Deus quisesse. E estamos indo, né? Não deu tempo de passar nenhum corretivinho, nem nada. Essa semana a gente já teve um susto, no dia 7, né? Aí eu me preparei toda, me maquiei toda, só que dessa vez não deu, mais ou menos meia-noite, começou a vir as contrações. E eu fiquei quietinha para não atrapalhar o sono dele, né? Porque ele não precisa trabalhar. E aí fui apertando, apertando e agora eu creio que está no máximo 3 minutos. Eu estou até sem paciência de contar com o contador, mas já está quase chegando já. E se for, esse vlog vai ao ar, porque o outro comecei e não foi. Mas eu acho que dessa vez vai, porque não é possível, gente. É uma dor, porque só o sangue de Jesus tem poder. Mas, chegando lá, qualquer coisa a gente atualiza, ou eu, ou ele. Está nervoso? Está mais centrado. Mas é isso aí, tá bom, gente? Depois a gente se fala, não quer agora. Vamos lá, vamos lá. Tá bom? Tá bom? Every time that our eyes would meet, didn't know back then And even in my wildest dreams I didn't think that we could be together Am I living in a fantasy, or is this for real? Never thought that you could fall for someone like me Never thought that you could fall for someone like me Never thought that you could fall for someone like me For someone like me For someone like me I don't know what you see in me I'm not good for you Can you see that I will drag you down Here at the bottom I hope that you finally see I'm not good enough Bom dia meus amores! Retomando este vlog Hoje já é dia 10 de outubro Deve ser umas 8 e pouco E o Arthur já nasceu, gente Sim, não era alarme falso Ele deu uma boa adiantada, né? Nasceu de 37 semanas e 3 dias Mas eu vou fazer um vídeo pra vocês Contando todo o relato O que aconteceu Por que ele adiantou Só tenho a dizer pra vocês Que ele veio na hora que Deus quis Da forma que Deus quis E como Deus quis, né? Foi tudo muito rápido Tudo muito... Não deu tempo nem de pensar Mas aí eu vou preferir contar pra vocês No relato do parto direitinho Pra poder contar com detalhes Tudo certinho, né? Eu já vou adiantando pra vocês Que quando a gente faz um plano Deus faz outro E tudo bem Não tem problema nenhum Porque os planos de Deus Ainda são os melhores Estou acompanhadíssima Da minha diva Maravilhosa Arthur tá no berçário Fazendo alguns cuidados médicos Mas se você me acompanha no Instagram Você já viu ele lá Então, né? Mas tá tudo bem Graças a Deus Estamos aqui ainda Com este buchinho Estou ligada a esta máquina Horripilante Que eu tenho que carregar Onde eu vou E já tomamos café E é isso Quando ele chegar Eu mostro ele pra vocês Hoje ele vai ter o primeiro banho dele Algumas visitas E a gente vai se falando E eu vou gravando aos poucos pra vocês Não gravei ontem Ele nasceu às 6h15 da manhã Mas eu preferi não gravar Porque eu tava bem debilitada Não tinha dormido a noite inteira E aí meu dia também foi bem difícil Porque o sono consome a gente E a dor e tudo Mas graças a Deus está tudo bem Estou com bem pouca dor O hospital tem dado bastante assistência E é isso Daqui a pouco eu volto E mostro mais um pouquinho pra vocês Olha quem tá aqui Chegou o pensário Mamor E agora vai tomar banho E eu vou tomar um banho A tia já tá arrumando tudo Deixar tudo arrumadinho Pra ele não fazer um show na hora Que eles fazem Faz Claro que faz Por isso que eu não tem bebê Que não consegue deixar eu nem explicar E aqui ó Vai tomar banho E aí mamãe Leva os cabelinhos Vai ficar zilhoso E aí mamãe Assim Não queria tomar banho não Ó gente Ele tem a manchinha Igual da Karina Ó Tá vendo aqui na testa Aí onde ele tava bravinho Tava vermelho E aí quanto a minha irmã Dois meninos e uma menina? É Eu tenho um irmão Uma irmã Totalmente Mas é o mamãe e filho E aí Mas eu não tô afim não É Papai tá cegando Tem que ficar zilhoso Eu mostrei minha mãe Nem falei pra vocês Minha mãe passou a noite comigo Primeira noite Seram combinadinho já com o Cleiton Porque mãe é mãe né gente Mãe não é marido E aí agora Ele tá vindo com a Karina Ele vai ficar o resto dos dias Aqui comigo E aí Minha mãe volta pra casa Pra ficar com eles lá E Bora tomar banho Ai Preguicinha boa Que preguicinha boa Ó o pezinho Pezão né É Fala vem ver Olha o pilado Vem ver o pilado Fala Ih Não vai dar muito certo Arthur Fica bravo Olha Ele não precisa defender Tira toda a roupinha E mantém ele ainda de fralda Vamos fazer um pacotinho Desce o bracinho dele Eu tô filmando Mas eu tô prestando atenção Tá bom Desce o bracinho E coloca aqui debaixo Faz a mesma coisa aqui Ó É um pacote de amor Vovó Fica aqui do lado Que aí você me dá o sabonetinho Fez esse pacote Camila A gente vai colocar ele Debaixo do braço Que você se sinta mais confortável Um dedinho Protege o ouvido E o outro Pra não entrar água Tá? Uma leve pressão O que foi? Tá voltando? Poxa, tava bem até agora? É que a gente tá manipulando ele Calma Pronto Toda vez que voltar O engasgar Você vira E mexe assim nas costas Ó Pra forçar ele Chorar e desengasca Tá? Coloca ele debaixo do seu braço Protege o ouvido E vamos começar Um algodão pra cada olho De fora pra dentro Nunca usa um nos dois olhos Porque se ele tiver alguma infecção Passa pro outro Então usa nenhum E despreze Mesma coisa aqui Essa secreção que costuma sair do olhinho É do colírio Que é aplicado quando o bebê nasce Então é normal ficar sendo essa secreção Ficar inchado É normal Esse daqui A gente usa pro rostinho Boquinha Só com água Não usa sabão aqui, tá? Esse banho a gente orienta a ser feito Até os 15 dias de vida desse jeito Por quê? O bebê recém-nascido perde temperatura Muito fácil E perdendo temperatura Eles perdem peso Então assim A gente lava a cabeça E mantém o corpo protegido Quando eu for lavar o corpo A cabeça já tá seca E evita de ele ficar muito tempo exposto Molhado Entendi Tudo isso pra não perder Tá nem ligando Tô gostando Não, tem que apertar em cima O pumpzinho Isso Isso Tem que fazer várias vezes Pode pôr mais um pouquinho Pra mim ficar cheiroso Isso Tá bom Tira a friagem Por enquanto só Porque é frio Ó Já não gostou É muito gostoso esse banho Quando o tempo esquentar um pouquinho Você pode fazer dois banhos Um durante o dia e um antes de dormir Por quê? O bebê recém-nascido perde temperatura Então assim Nos primeiros dias é bom fazer um só Então mas quando tiver calor Quando já passou o mês Você pode dar dois banhos Um durante o dia e um à noite Porque ali fica bem fresquinho E bem tranquilinho pra dormir Eita aquela peia Tem aquele sabonetinho Desse daí O roxo Que é hora do soninho Eu comprei A gente tá tão tranquila Eu comprei E ajuda mesmo à noite Ajuda Porque eu usei na minha filha E realmente dá certo Eu não sei Você já tem um menino Mas o sono de menino É mais agitado do que de menino Então você tranquila se beber Menino é mais sossegada pra dormir E mais menino É mais agitado à noite E eu não sei Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo. Oi, tias. É nove horas. Tomei oito banhinho. E agora eu desmaiei. Mamei o tetê. O outro tetê. Esse aqui é o tetê da mamãe. Agora eu vou mimir. Que a tia me deu um banho. Eita. Quando eu for me noitar. Amanhã eu vou para a minha casa. Eu volto amanhã. Eu vou falar com vocês. Tá bom? Bom dia, flores do dia. Hoje é dia 11 de outubro. Estamos indo embora já, já. Já estou com o meu look de volta para casa. Estamos aqui acompanhado. Olá. Do pai mais maravilhoso do mundo. Pensa no homem que cuidou de mim, viu gente? Cuidou, viu? Cuidou nos mínimos detalhes. Arthur não está aqui. Foi fazer os últimos cuidados lá no berçário. Mas nós dois dias estamos de alta. Mas acho que nós vamos almoçar primeiro. Porque tem que liberar os papéis. Tudo, né? Enquanto eu estou fazendo um tour do quarto para vocês. E explicar direitinho. Deixa eu sentar aqui um pouquinho, né gente? A pessoa está velha. Mentira. Estou doloridinha ainda um pouquinho. Vocês vão falar. Ah, mas como assim? Eu vou contar tudo para vocês no relato de parto. Mas eu vou fazer um breve resumo. O Arthur estava agendado na maternidade Santa Joana. Para nascer no dia 19 do 10 às 14 horas. Então estava tudo agendado. Médico agendado. Fotógrafo agendado. Tudo agendado. Do nada, eu comecei a ter muita contração. No dia 9. Na verdade, no dia 8 à noite. Entrei na madrugada do dia 9. E o São Luís. A maternidade São Luís aqui do Anália Franco. É onde eu sempre passava. Quando eu precisava. E onde seria o meu ponto chave estratégico. Se eu precisasse de uma emergência. Porque é bem próximo da minha casa. E foi o que aconteceu. Então a gente veio parar aqui. E aí, gente. Não deu para vir a minha médica. Porque assim, foi muito rápido. Mas eu vou contar para vocês um relato de parto. Então já se inscreva no canal para você saber. E não deu para vir o meu fotógrafo. Porque ele já tinha um parto agendado. E o certo é certo, né? Enfim. Então assim, por isso que está tudo diferente. Está tudo em um hospital diferente. Está tudo. Mas está tudo certo. Foi do jeitinho que Deus quis para a gente. E está tudo ok. Né? Então vou mostrar para vocês o quarto aí. Como que é tudo direitinho. Antes o quarto eu chegue já querendo mamar, né? Bom, aqui é a entrada do quarto. Fiquei com essa vista maravilhosa. Olha, gente. Que delícia. Que sol. Mas eu usei essa vista aqui. Vim tomar sol. Não vem nada. Aí aqui na entrada. Nossas flores. Que eu ganhei das minhas amigas. Marcia e Leia. Maravilhosa. Amo orquídea. Aí aqui na porta. Colocamos. O enfeitezinho dele de porta. Que é da... Vou deixar o Instagram aqui para vocês. Nossa, deu branco agora. A pessoa está doida, né gente? Papel com pano. Deixar o Instagram deles para vocês. Aí, ó. Entrando aqui no quarto. Deixa eu fechar aqui a porta. Eu estou meio agrogue, viu gente? Eu não estou no meu normal. Acho que é o sono, né? Aí aqui tem o banheiro, ó. Banheiro até aqui grande. Está vendo? Box com chuveiro quentíssimo. A luz resolveu dar um petit agora, mas não tem problema. Ele é bem claro. Aí aqui sempre tem toalha. Não precisou trazer a minha toalha. Eles disponibilizam muitas toalhas. Uma atrás da outra, assim. Conforme você vai precisando. E disponibilizam também um kit aqui, ó. Shampoo, condicionador, pasta de dente. Eu trouxe os meus. Mas eles disponibilizam também. Aqui, ó. Um espelhão, um secador. É que está escuro. Essa luz está meio piscante. Então, saindo aqui do corredor, ó. É um quarto bem confortável. Tá vendo? Aqui já está tudo organizado para a gente ir embora. Mas aqui tem um guarda-roupa. Tá vendo? Só vou abrir aqui desse lado. Só para vocês. Aí tem um cofre. Que a gente guardou todas as nossas joias e tudo. Só que não. Tá vendo? É uma roupa que a gente usou bastante, viu, gente? Para guardar as coisinhas, tá? As marcas para aqui dentro. Aí aqui tem um lavatório para visita. O que é bem legal. Porque, assim, o ideal é que a visita não use o seu banheiro, né? Por uma questão de higiene. Aí aqui, ó. Hoje de manhã nós recebemos o nosso bebê conforto do Ateliê Arte Cris. Que, inclusive, foi a que fez o todo. A parte de tecido da decoração do Arthur, né? Do berço, de trocador, de tudo. Não deu tempo de fazer o tour para vocês. Mas eu vou fazer o tour completo. Então, ó. Ela veio trazer hoje para a gente, né? Porque o Arthur adiantou. Então, aí ela trouxe aqui no hospital. Para daqui a pouquinho a gente ir embora. Aí aqui tem um frigobar. Sempre elas deixam bastante água aqui, né? Que tem que tomar bastante. Eu trouxe algumas coisinhas de casa. Tá vendo? Algumas bolasinhas. Deixei aí para a Karina, para o Caio, para o Cleito. Quem quisesse comer. Aí aqui tem essas prateleirinhas. Que, na teoria, elas estariam todas decoradas com doces personalizados. Que seriam entregues no dia 18. Mas, não deu tempo também. Então, ficar para a próxima. Quer dizer, a próxima não de outro filho. Mas de uma festa de um ano, quem sabe. Né? Aí eu deixei meu celular carregando ali. Aqui a cama. Bem larga. Bem confortável. Bem gostosa. Então, ela sobe, desce. Ela sobe ali. Ela sobe aqui. Ela se ajusta de acordo a sua necessidade. E é bem confortável, tá, gente? Bem confortável mesmo. Aí aqui em cima eu já deixei ali para colocar a plaquinha da porta. A cestinha das lembrancinhas. A fraldinha que ele vai usar. E a minha cinta. Que já já vou entrar nela. Né, marido? Falei para ele. Me ajuda. Aí aqui está o carrinho, né? Para a gente já levar as coisinhas para casa. A minha mala. Que eu também não fiz vídeo para vocês. Mas foi o básico, tá, gente? Objetos pessoais. Camisola e tal. A malinha do Arthur que eu gravei. Provavelmente vai antes para vocês desse vídeo aqui. Presentes. Minha bolsa. E vou pôr as flores que não podem entrar no quarto. A gente ganha do hospital essa malinha aqui. Que vem com o quietezinho da Johnson's. Aí tudo que foi usado dele. Tá vendo? O sabonete da Johnson's também eles me deram. O álcool 70. Então do Arthur eu não precisei trazer nada de higiene. Porque o hospital deu tudo. Aí tem essa mesinha aqui também de comer, né? Fora aquela ali que eu acabei nem mostrando para vocês, né? Tem aquela mesinha ali para refeições. E tem essa aqui que eu usei algumas vezes para comer. Enquanto ele estava mamando. Este mamão. Aí aqui, ó. Tem toda a documentação. Todos os meus exames. Tudo que eu trouxe, né? E tudo que eu estou levando embora. Para tomar vacina. Ele já saiu registrado, ó. Já tem a certidão de nascimento dele. Negócio de teste do pezinho. Tudo certinho. Aqui tem uma poltrona de amamentação. Que por sua vez não achei confortável. Porque ela é bem baixinha, sabe? Você tem que se esforçar um pouquinho para sair. E ali tem o sofazinho. Que o marido que está admirando a sua arte. Né? Que foi? Fala a sua versão. É isso aí. Admirando a arte. Que eu já vou mostrar para vocês. Que eu tenho. Porque eu fui lá fora começar a gravar o vídeo. E ele chegou. Aí tem o sofazinho que ele e minha mãe dormiu. Né? Minha mãe ficou a primeira noite. Ele ficou essa. Eu só dormi duas noites. Aqui temos a nossa obra de arte. Nossa obra prima. Maravilhinho de mamãe. Com a mãesinha igual a da irmã. Ó. E ficou essa a mais linda da mamãe. Que está aqui todo enroladinho. Aí fica aqui no bercinho, né? E aí as coisinhas de higiene dele. Tá vendo? Ela fica toda ali atrás. Que elas levam em trás. Para tomar banho. Tudo. Não fiz nada, gente. Eu troquei fralda dele uma vez. Porque eu quis. Né? Eu queria adiantar o processo. Ele estava chorando muito. Achei que era fralda. E aí eu peguei aqui no quarto. Troquei mesmo. Inclusive estava até só um xixizinho. Mas elas fazem tudo. Elas dão todos os banhos que você precisa. Se você precisa de trocar fralda. Você avisa. Elas vêm. Mas elas vêm de tempo em tempo. Falar. Eu vou levar. Vou trocar fralda e tal. Então assim. Não é opcional. Você não faz nada mesmo. É tudo elas. Né? O banho. Tudo. Tudo elas. Inclusive. De noite. Elas levaram ele por algum período. Assim. Lá para o berçário. Que eu também vou contar no relato de parto para vocês. Para a mãe poder descansar. Então parece aquela coisa o fim do mundo. Na primeira noite eu fiquei. Não. Não precisa. Não. Aí ela falou assim. Olha. Você é a única mãe que está com a criança no quarto. Porque as outras mães já mandaram a criança para o berçário para dormir. Eu falei. Então leva. Leva que eu quero dormir. E ele está aqui. De moicano. Querendo acordar. A mãe se empolga. Fala alto. E aqui gente. Palhaço. Aqui tem uma sacada. Mas ela é trancada. A gente não pode sair nela. Não sei porquê. Mas. Sinceridade. Não senti falta. De lá fora não. Aí aqui as persianas. A gente deixou abertinho para entrar. Luz natural. E é isso gente. Então está tudo assim. A gente só está esperando as últimas documentações. Vamos almoçar antes de ir, né? Porque tem que almoçar antes de sair. E é isso. Depois eu mostro para vocês o nosso último almoço aqui no quarto. Pessoa começa a comer. Até esqueci de mostrar para você gente. Já estamos liberados. Mas eles nos forneceram o nosso último almoço. Essa panqueca de queijo maravilhosa. Brócolis e arroz à grega. O meu. Salada. Aí tem suco de melancia. Tem um manjar. Maravilhoso. Que eu já comei duas. Em duas refeições. O cleitão quindim. Está de boa e bem. Gostoso, né? Um filé mignon aqui com queijo. Molho em cima. Uma batata. Salada. Arroz e feijão. Para mim não veio feijão nenhum dia, né? Por questões óbvias. Evitar, né? Então eu vou tentar comer. O que eu estou comendo aqui no hospital. Vou tentar reproduzir em casa. Para não passar nada de impróprio. para o Arthur, né? No leite. Ele está ali dormindo ainda. E a varia a beira. Ela varia o leite. Ainda não. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Vamos embora. Cadê a cara do braço? Eita, mamãe. Não vai nem aparecer. Está desmaiado. Ok, mamãe. Ela daqui sim. Eu vou aparecer. agora 17 41 camila apagadinha mas sou eu não não vai levar o bebê muito obrigada viu tchau tchau não vou falar até a próxima vocês não vão ouvir isso de mim deus me livre e aí você vai até lá né a tia patrícia ela também é consultora de amamentação vou deixar o contato dela aqui em baixo caso vocês precisem né e aí ó vai ficar todos os neném mamão tudo mamão não tem que ser um eu não tenho nada de sol não a ser interior e eu e eu e não é e eu não sei o que é a fonte Agora estamos oficialmente Indo pra casa, né filho? No bebê conforto mais lindo Do mundo, da tia Cris Olha que coisa mais linda Mamãe Tá todo chegado Tô numa friquiça tão grande Papai tá ali, né papai? E aí? Como se sente agora um pai de três filhos? Existem mais boletos pra pagar Olha isso Só pensa no dinheiro Não houve isso, então dá bilho Porque o vizinho não vai dar despesa não O vizinho vai dar amor Tá bom, filho? O meu pai tá falando mentira, tá bom? E é isso, gente A gente tá indo pra casa E mais tarde a gente se fala novamente Oi, tias Chegamos em casa Já estou aqui estreando a minha caminha E o João preguiçoso Já tem mais de uma hora que eu tô aí A mamãe já conversou com a titia Com a vovó E eu nem acordo João preguiçoso A mamãe vai fazer o tour do meu cantinho pra vocês Tá bom? Fiquem tranquilas Fio? Não te reprimem Né, filho? Bom, pessoal Vou encerrar esse vídeo Do nascimento do Arthur Eu sei que faltou muita coisa Que eu queria ter mostrado pra vocês Mas não consegui Principalmente Na hora que eu internei no hospital Ali todo o processo Foi tudo muito rápido Só pra vocês terem noção Assim, sabe? Bem resumido Eu comecei a ter contração Antes da meia-noite Né, então no dia 8 E aí Comecei de 10 minutos Fui abaixando pra 8 6, 4 Chegou na hora do parto dele Já tava tendo uma atrás da outra Então assim Foi humanamente impossível Pegar a câmera Foi a última coisa que eu pensei Mesmo porque eu tava ali muito concentrada É... Pra entender o que que tava acontecendo, né? Visto que tava tudo agendado Tudo muito certo pra outro dia E aí eu caí de paraquedas, né? Enfim Mas Deus estava ali com a gente Eu não tenho palavras pra agradecer a Deus Todo o cuidado Que ele teve com a gente mais uma vez Ignorem esse barulho Que tão furando ali a rua, né? Tão usando britadeira aqui na rua, gente Olha o dia legal E gostaria muito de agradecer Toda a equipe lá do Hospital São Luís A Nália Franco Foi muito bem atendida Muito bem assessorada as enfermeiras Eu não lembro o nome de ninguém, gente Porque elas se apresentavam E aí a gente conversava Daqui a pouco já tinha outra Ela troca o turno de seis em seis horas Então passaram muitas enfermeiras Mas eu fui muito bem cuidada O Arthur foi muito bem cuidado A refeição Meus... Né? Assim... É... Como que se diz? Faltou um nome Os meus acompanhantes, né? Foram bem cuidados Vocês viram aí pelas refeições que eu mostrei Enfim Então eu vou encerrando esse vlog por aqui Mas depois eu vou fazer um vídeo Contando todo o relato do parto pra vocês De como foi o processo Por que mudou tudo O que aconteceu Pra que dia que era Que dia que foi Enfim Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E vou tentar ao máximo Mostrar pra vocês Toda a nossa rotina aqui Deixar a minha ficha cair Aí depois eu compartilho com vocês Porque eu acho que ainda tá Ainda tô me situando, né? De que a vida mudou completamente, né? A partir de agora Já tenho o Kai e a Karina Que são os amores da minha vida Mas, né? Depois de nove anos aí Vamos mudar um pouquinho A rotina da nossa vida E é o que Deus quis E é o que a gente quer Eu tô muito feliz Ainda tô bem cansada E bem confusa ainda, né? Até a ficha cair Mas eu tô muito grata a Deus Muito, gente Meu filho é lindo Ele é perfeito Ele é saudável Ele é tudo de bom Ele é tudo que Deus Poderia ter dado pra gente Acho que além, sabe? Então é isso Vou parar de falar Porque aí no relato Eu conto mais pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus, meus amores E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau